Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu ando finalizando o meu novo corte de cabelo Pois é, a Graciette de Paula me pediu pra mostrar como eu ando finalizando, então eu vim mostrar pra vocês hoje Na verdade não mudou muita coisa, mudou mais a franjinha, mas continue aí pra você conferir como eu ando finalizando o cabelo Então gente, pra começar a finalizar meu cabelo, eu venho primeiro com o Yamasterol O Yamasterol é super hidratante, então eu gosto sempre de passar ele antes o cabelo todo Depois eu venho, divido a primeira parte de cima porque eu gosto de finalizar ela por último Eu pego essa outra parte aqui, divido em duas, coloco um pouquinho de creme Vou passar aqui nas duas mãos e vou começar a passar de um lado e depois do outro Depois eu venho iluvando, iluvando, iluvando pro cabelo absorver bem o creme Depois venho passando os dedos assim como se fosse penteando pra dar uma soltada nos cachos Agora eu venho pra parte de cima, passo o creme e fico iluvando, iluvando, iluvando A mesma coisa Divido mais uma vez, pego essa parte que vai ficar mais atrás Venho e fico iluvando, iluvando, iluvando E agora vem a parte mais chatinha que eu tenho que dividir a parte da franja Então eu vou jogando esses fiozinhos pra trás Até ficar só a parte da franja O que eu faço diferente na franja é porque aí sim eu faço uma fitagem Então eu só faço a fitagem na franja pra poder ficar mais fácil Na hora, às vezes eu faço a fitagem e depois quando ele tá seca eu dou uma soltada a mais Mas é isso, eu venho e faço essa fitagem na franja Então é aquilo Terminou de finalizar Dá aquela batidinha, né? Aquele carlipso Aí joga ele todo pra trás e espera ele secar Quando ele vai secando, naturalmente essa franja vai vindo pra frente E aí só no final, depois que ela estiver totalmente seca Que você vai dar o formato no cabelo É assim que eu tenho feito Foi assim que eu consegui me adaptar melhor Sem medo nenhum de mexer nele De fazer todo esse balançar aqui Pra ele começar a ficar mais volumoso Então é isso, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês Então essa é a forma que eu ando finalizando meu cabelo super simples Não mudou muita coisa Como eu falei no início Só mudou realmente a questão da franja, né? Que eu tenho que separar e deixar ela por último E é isso Então aqui ó, já tô até no day after Depois eu vou postar um vídeo pra vocês mostrando os meus day afters Como eu ando fazendo E é isso, minha gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Então se vocês tiverem gostado Deixa o joinha aqui pra mim Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito Me siga nas redes sociais E se tiver alguma dica de algum vídeo pra eu gravar Deixa aqui embaixo também E é isso Beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau